Fala galera, estou mais aqui em um vídeo de Champion Attack Hoje nós vamos continuar a nossa aventura aqui no Champion Attack No dia 5 pessoal Mas antes de eu começar eu vou vir aqui em shopping e comprar algumas coisinhas aqui que eu tenho que comprar Antes de começar né Vamos comprar aqui a mochila jato É a refugia, não manda eu ia falar mochila jato Geladeira Bateria Espantalhos Ok, isso sobrou 83, vamos para a partida galera Dia 5 Vai vir uns jovens Invasores do pântano Tomou logo bala Ah não, não, não Morre, 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 morre Colô da mãe Aqui não vai dar Por isso que eu odeio esses ovos Vou espantalhos, sempre me mandando bem Espantalhos sumiu, coloco outro Sumiu, coloco Vai, coleta as coisas e elimina Agora estou quase conseguindo eliminar todos Vou ter que dar uma congelada aqui galera Tive que congelar Tive que congelar Ah, mas está vindo muitos Eu irei morrer Espantada Elimina Elimina Consegui besta, vai ser útil Era para conseguir antes Continua, não é para pausar não Está vindo mais Ah não, o bicho ficou Míssil Ferrou-se para caramba Não sei se o camaleão vai conseguir Mas tomara que sim Porque senão estarei morto Besta Mais uma vez Ah não, esses insetos são terríveis Terríveis, terríveis, terríveis Flá da mãe, usa geladeira Tô com vontade de usar pimenta Mas não vou usar não Morre Morreu Morreu Finalmente Tô com pouquíssima vida Mata Ah não Vem Renasce Morri Renasce Coloquei até um espantalho Para me ajudar Aqui joguei bateria Renasce Míssil Mais uma Renasce Míssil Chuva ácida Espantalho Consegui mais uma chuva ácida Tira Tira a besta Flá da mãe Usa de novo a chuva ácida Flá da mãe Esse bicho tá com escudo Que ódio Que ódio Sai logo Ele é o último Vamos tomar logo Besta Finalmente Vamos para a próxima partida Vamos assistir o anúncio Vai Consegui a recompensa 8 mil Vamos para a próxima partida Mais um espantalho Vou pegar aqui mais munição De RPG Besta Que é muito útil Não é muito necessário 6 mil moedas Vou deixar guardado Vou gastar 6 mil não Deixar guardado Vamos para a próxima partida Problema em dobro Ah já entendi Não Não entendi Ah não Eu odeio esse bicho Geladeira Eu odeio esse bichinhozinho aí Besta Rato Rato fila da mãe Tá aqui agora Esse rato Sai você Rato 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 Elimina o rato Cacilda Morreu Carrega Se vem eu uso logo Espantalho Ah só esses Não é só nada Besta Besta Geladeira Geladeira Espantalho Bateria Subástica Nossa De novo Besta Essa Míssel Sai fora Sai São muitos Cara Impossível Não Não é impossível Né Mas são muitos Esse que é o problema Geladeira Esses ratos São terríveis São muitos Cara E o problema Que ainda tem mais Isso aqui vai ser Mais ainda Problema Ah que fala Sério Vai Como morrer Bateria Geladeira Ah só tem Esses dois Aqui Ah Ó Bela Dupla Mano Bela Dupla Mano Belo Time É O Belo Time É esse Mentira Não Essa arma É muito Boa Essa Arma É Muito Boa Pra caramba Não sou infinita Dela ainda Incrível Mas Continuando Meio que O bicho Com a lança Míssel É O Gashimin De barco O rato E aquele bicho Que surge da água Atirando em mim Formam Um belo Time Se todos tiveram Capacete super forte Pra me matar Vamos assistir o anúncio Pronto galera Vamos lá Pra Próxima É Próximo dia Né Tem uma short Vai muito mais forte Agora né Vai ser melhor Vamos pra partida Não quero comprar nada Vou ter que comprar Alguma coisa Pra isso Deixar tudo em cinco Geladeira Aqui eu vou colocar Mais RPG É munição de besta Dia sete Pântano da morte Ô beleza O nome já é de furo É só que daqui Gostei 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 Parece que tem Menor munição Do que a Outra RPG Então usa né Se conseguir Lá da mãe Tá vindo muitos Agora entendi Porque pântano Da morte Borrão todo Besta Essa mosca aí Eu não sei nem Pra que o que ela faz Ela nem me mata Eu não sei o que ela faz Vou deixar ela aí né Vou matar Foi embora a mosca Problema dela Ok Mais bichinho desse Ah não Rato Mata logo Rato Boa Rato morreu Inset Pada de set Ah não Inset é chato Mano Eu mato o rato Em dois tiros Muito boa Já foi Rata Zana Até muito Chato Meu Deus Quanto bicho Quanto porco espinho Segurando Ah não Apocalipse De porco espinho Segurando Bombas É isso Vamos lá Tá quase no final Ah Esses mosquitos São muito chatos Carrega Tchau 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 Tchau